Começa daqui a pouco na Unisanta o primeiro seminário Jovem, as Drogas e a Violência. Ao vivo, o repórter Felipe Gungla traz os detalhes do evento. Olá Felipe, boa noite. Boa noite Irneu, boa noite a todos. Hoje no primeiro dia do evento ele recebe a ex-vereadora de São Paulo e jornalista Soninha Francine. Ela vai falar sobre o tema jovens, drogas, violência, problemas e soluções. Depois acontece uma mesa redonda com o vice-prefeito de Santos, Eustásio Pereira Filho e o diretor jurídico da Unisanta, Marcelo Henrique e o promotor público de Santos, Fernando Acauê. Vou conversar com a Soninha que está aqui ao meu lado. Como é que vai ser esse bate-papo com os jovens, Soninha? Para começar vai ser bastante realista. Em relação aos problemas, acho que a gente está todo mundo mais ou menos de acordo. Não vai ter muita divergência quanto a isso. Mas em relação às soluções possíveis, aí que o embate vai acontecer de verdade. Eu trabalho com o público jovem desde que eu era jovem ainda, já tem uns 20 anos. Eu tenho filhas, uma de 31, uma de 29 e uma de 18. Então eu já passei por essas situações de conviver com jovens, muitas vezes, e no trabalho como vereadora mesmo, políticas públicas até hoje. Faço muito trabalho com população em situação de rua, quer dizer, às vezes nem são jovens mais. O que eu acho? Que algumas coisas não funcionaram até hoje. Uma campanha, por exemplo, com o slogan, simplesmente, diga não porque isso vai te fazer mal, não resolve. A gente ouve o tempo todo, olha, não coma isso porque faz mal o colesterol, tal, não sei o quê. A gente sabe que não é só isso. Então tá, então como que a gente lida? Como que a gente combate de verdade o uso indevido, seja lá do que for, de uma substância lícita ou ilícita, de tranquilizantes ou de remédios para manter acordado durante a noite, assim. Então é isso que me interessa. Vamos falar de verdade e não se dá por satisfeito com uma sacada inteligente de um cartaz e um slogan que na prática não surte efeito nenhum. Obrigado, então, pela entrevista. A palestra começa daqui a pouco, então dá tempo de vir. Se você mora aqui próximo da Unisanta, acontece no auditório do Bloco E. E amanhã também continua com a presença do professor da Unisanta, Adriano Tavares, e a secretária de Assistência Social de Santos, Rosana Russo. A entrada é franca. Irineu, é com você.